Oi gente deu um apagão na minha internet ó e dá para ver aí apagão e não apagou na minha internet desde as três horas da manhã já são seis horas vai dar seis horas sem internet hoje e trabalho de madrugada sem internet fica difícil né brother infelizmente sem internet tá meio difícil de ver uma época essa mesmo mas